Marinho iniciou a carreira no ABC, foi para o Náutico, Botafogo, Fluminense, passou pelo Cosmos dos Estados Unidos, jogou no São Paulo e encerrou a carreira no Bangu. Marinho Chaga foi uma pessoa humilde, saiu de uma cidade modesta, Natal, uma população na época, uma população de 500 mil habitantes, em 1970, 29 anos atrás. Deu muita sorte na minha vida, porque eu podia bagunçar, brincar, fugir da concentração, mas chegar no campo eu era o melhor em campo. E hoje em dia não, hoje em dia a pessoa tem que ser disciplinada, hoje em dia as pessoas tem que ter mais disciplina e organização. Em 72 estava na seleção brasileira, em 74 foi o melhor do mundo, na minha posição. A maior alegria minha foi ter sido bicampeão paulista pelo São Paulo. E principalmente, nós não fomos tricampeões na cidade de São Paulo, porque o Aragão, não sei se está vivo ainda esse homem, o Aragão deu um gol de bola de corne, Sérgio fez gol de cabeça e de offside, nunca vi isso. Agora é a Corinta, mas tudo bem. De qualquer maneira, esse estito que eu tive, o mais importante foi eu ter sido o melhor do mundo, duas chuteiras de ouro, três bolas de prata do placar, e mais de 150 motorrides, que na época, quando você era o melhor em campo, você tinha um motorrides, que dava você de presente. A bruxa, apelido carinhoso de marinho no mundo dos boleiros, não abandona a terra natal por nada. Eu tenho orgulho da minha cidade. Triste é com as pessoas da cidade, alguns, não digo todos. Marinho vive literalmente na Redinha, nome da praia que escolheu para viver e defender. Com o apoio do povo da praia, se me ajudar, eu vou mudar a Redinha, nome do Beach, mudar o nome. Porque Redinha velha, Redinha nova. Nunca vi isso. De velho que tem que ver aqui, a praia mesmo, não mudou nada. Então eu acho que isso aqui é um cartão postal para o turismo. Hoje em dia, você joga dois anos, três anos, já está praticamente com o futuro garantido. Eu tive que jogar vinte e dois anos profissionais, sete cirurgias para fazer um patrimôniozinho que, graças a Deus, não devo a banco, não tenho título protestado. E só tem o pessoal que vai me cobrar, né? Pessoal de barraca, que eu devo uma ginga, uma tapioca, vão me cobrar na minha casa, né? E aí veio uma cervejinha, mas a vida é isso aí. Eu não sou rico, não sou pobre, eu sou homem feliz. Caminhão!